Oi, bom dia! Viralizou, já tá no ar. Vamos dar uma olhada nos vídeos que estão bombando na internet? Vocês gostam de aventuras desse tipo aí? Tão novinho e já com um senso pra música bem apurado, né? O que também viralizou nessa semana foi esse papagaio aí que parece que tá com alguma crise de identidade. Não eres perro! Agora, olha só isso. Imagina que você tá trabalhando lá no seu local de trabalho e de repente você começa a ouvir votos. Moça! Pia! Tá pegando? Moça! Moça! Moça vem na minha mesa! Aqui, moça! Aqui, moça! Oi! Gente, peraí, Pia, você chorou, Pia? Moça, mulher! Rapaz, ele fez até a mulher chorar achando que ela tava ouvindo vozes. Esse é o Jackson Mello que tem deixado... Aí, tá, ele tá ouvindo a mulher e a gente tá entendendo. Oi, Jackson, bem-vindo ao revista Meu Norte, moço! Oi, Jackson, bem-vindo ao revista Meu Norte, moço! Me diz uma coisa, você é natural da cidade de Grossos, no Rio Grande do Norte e tá fazendo sucesso com uma voz fina, rapaz? História é essa? Justamente, é, tudo assim, eu sou lá de Grossos, no Rio Grande do Norte e eu me alisei com a voz fina. Ah, 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 ah! Adoro! Moça! Você é caminhoneiro e é mais conhecido nas redes sociais como Sereia do PX. Me conta como é que você começou a gravar esses vídeos com a voz fina, trolando as pessoas. Eu sempre gostei de brincar com a galera, sempre fui essa pessoa animada, não gosto de ficar triste, nem gosto de ver ninguém perto de mim triste. Aí eu comecei a ir prosar com um, prosar com outro, os caras vêm ficar... Os caras procuravam, aí eu comecei a dizer, olha que vai surgir uma brincadeira, né? Um abraço, meu amigo, sucesso! Eita, menino, um abraço aí pra todos os piolientes! Não é pioliente, não. É o pioliente! Eita, menino, aqui, aquele abraço da Sereia! Uma figura, né, pessoal? Eu fico por aqui, até a próxima semana!